Para que cicatrice a carne espera Sobre o vão da ferida mais um corte No mundo que a gente vive a guitarra tem um lugar E essa cultura urbana tem um lugar Maracatu, Ciranda, tem outro lugar Muitas vezes esses lugares estão em hierarquias Posições hierárquicas diferentes também E aí com a prática de cantar maracatu, cantar poesia Toda semana ter um repertório grande, improvisar Me deu uma coisa que me faltava muito assim como artista Eu senti que era o momento de me colocar mais pessoalmente E eu, sem tanta coisa ao redor Eu passei a usar somente dois dedos como um violeiro E é uma técnica muito comum também da guitarra africana É se usar dois dedos somente E esse disco tem alguns momentos que são realmente São coisas que eu vivi Tchau! Tchau!